Nicole Souza. Nicole, você é bicampeã do circuito já e aqui em Manaus você está estreando nos 14 anos, já avançou duas rodadas, semifinalista e agora pode pegar a favorita da chave, né? Como é que você está se vendo agora na categoria 14 anos? Eu estou muito feliz, principalmente por ter chegado na semifinal com 14 anos e eu espero fazer um bom jogo. Como é que é os 14 anos? É muito diferente dos 12? É bem diferente, as meninas são maiores, mais fortes e todas aqui jogam muito bem. Qual a principal dificuldade que você enfrentou nos primeiros dois jogos? Os dois jogos foram muito diferentes, a primeira menina que eu joguei ela não errava muito e a segunda ela dava muito lá e se batia, ela mudava muito o jogo. E eu gostei de ter conseguido ganhar esses dois jogos sendo tão diferentes. Você está se sentindo bem já na categoria? Já está adaptada? Mais ou menos, mas eu estou me sentindo bem. Tá certo, você acha que se preparar para amanhã agora? Aham, eu vou treinar bastante e tentar ganhar algo. Tá certo, parabéns, Nicole. Vamos para o Gifero. Giro, jogo duro, primeiro set muito ruim para você, né? E depois conseguiu a virada e derrubar o cabeção da chave. Como é que você se sente? Ah, cara, primeiro set realmente eu estava sentindo muito, eu já vinha de um jogo, outro jogo na negra no dia. E aí o calor aqui em Manaus está muito grande e eu não estava conseguindo jogar realmente, mas depois eu tomei lá o... No terceiro set eu dei uma vacilada, estava 5x2 para mim, saque, dava para eu ter fechado mais fácil, mas valeu, eu fechei 7x5 ali, não tem... É, deu algumas confusãozinhas lá, mas isso não importa, o que importa é o resultado final, o que é para ganhar é para ganhar. Ganhar de favor, ele se dá mais confiança? Ah não, normal, eu já tinha ganhado ele antes, mas acho que todo mundo aqui no torneio, todos os 32 da chave estão no mesmo nível, não tem cabeça 1, cabeça 2. E agora descansar da rodada dupla que amanhã é semifinal, o que você espera de amanhã? Amanhã é contra quem, sabe? Ainda não saiu, dá. Ah, seja quem for, eu acho que tem que jogar bem, tem que sacar bem aqui na quadra rápida, né, que é um dos meus fósseis, eu tenho que aproveitar, tem que sacar, tem que ir para cima e tem que, pô, o clima aqui você tem que jogar bem na garra mesmo, que isso não dá não. Parabéns, Zé. Valeu. Pedro de Paula, Pedro, a torcida aqui hoje toda a seu favor, mais uma vez, no quadro deu tudo certo, como é que é para você jogar em casa, cara? Ah, é uma pressão, né, mas é uma pressão boa, né, que eu acabo, ela acaba me ajudando bastante, me dando força para eu ficar com energia na quadra. Como é que você se sentiu hoje e o que você está achando aqui do torneio? Ah, o torneio é muito bom, está excelente, a academia, o hotel, o pessoal que dá no hotel, está excelente. E hoje, eu joguei, comecei um pouco mal no jogo, mas a partir do segundo set eu comecei a jogar melhor e consegui vencer. Como é que você vai se preparar para amanhã e espera a torcida de novo aí para te ajudar amanhã? Ah, com certeza a torcida vai estar de novo e me concentrar bastante, descansar para amanhã estar bem. Boa sorte. Boa sorte.